Vocês sabiam que foi confirmado meu malvado favorito 4? Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no Aviso Cinema Geral de hoje Eu vou falar que foi confirmado uma sequência de meu malvado favorito 4 Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo A Illumination e a Universal anunciaram recentemente Que meu malvado favorito 4 A sequência da adorada popular franquia animada Já tem data de estreia nos cinemas Uma das animações de maior sucesso das telonas Vai ganhar uma continuação Apesar de detalhes sobre a trama não terem sido revelados Sabe-se que o elenco de dublagem Trará de volta nomes com O roteiro fica em cargo de Mike White Enquanto Chris Meledrande entra como Joe Hunter Foi confirmada a estreia de meu malvado favorito 4 O super vilão mais querido Gru está de volta com suas filhas e seus famosos ajudantes Os Minions por enquanto não foram revelados os detalhes da nova história A série de filmes meu malvado favorito se tornou a franquia de animação mais lucrativa da história Superando Shrek O primeiro longa da série estreou nos cinemas em 2010 Na trama original o vilão Gru tenta roubar a lua Mas seus planos mudam com a chegada de três meninas órfãs Meu malvado favorito 4 Estreia nos cinemas no dia 3 de junho de 2024 E pessoal, e é só isso Mete o dedo nesse like Que esse like ajuda muito o meu canal Se inscreva no canal Clica no sininho para ativar as notificações Conta a verbo de novo E mais uma coisa Se vocês não meterem like no vídeo O YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês E também pessoal, mete o dedo nesse like Para que o YouTube recomenda meus vídeos para todo mundo E pessoal, e obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E... Tchau